Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória literária sobre obras que me incentivaram a gostar de ler acho que esse é um assunto que eu falei muito pouco por aqui, né? então por isso que eu resolvi separar uma pequena listinha de leituras que de certa maneira até me formaram como leitor eu não venho de uma família de super leitores, sabe? de pessoas que estão sempre com o livro na mão ou que tem uma biblioteca enorme em casa na verdade os meus familiares, assim os mais próximos são pessoas que realizam uma ou outra leitura eventualmente mesmo assim nós tínhamos alguns livros em casa sendo que alguns deles foram muito importantes para mim eu considero até como fundamental o contato que eu tive com alguns livros de fantasia, alguns livros de história também enciclopédias, que é uma coisa que nós sempre tivemos aqui em casa e também com antologias de contos eu vou conversar um pouquinho então com vocês sobre quatro obras sobre quatro obras que depois de refletir sobre várias leituras que eu fiz ao longo da minha vida as quatro que eu considero como aquelas que mais me influenciaram as que realmente, como eu falei antes, me ajudaram nessa formação de leitor bom, começando aqui então com uma que já é até clichê eu acho que só de falar que é clichê vocês já podem até ter uma certa noção de qual é essa obra que me influenciou tanto eu acredito que influenciou toda uma geração se você está ali na minha faixa de idade eu tenho 32 se você está ali, sei lá, entre os 34, os 28, 27 eu acho que você também foi influenciado por essa obra por essa série de livros que no caso é essa daqui, ó eu tenho minha coleção até hoje que no caso é o Harry Potter, ó eu tenho aqui os sete livros da série e são livros assim que foram realmente muito importantes pra mim é impressionante até como essa série de livros influenciou tanta gente eu não lembro exatamente como que eu criei o interesse por Harry Potter isso é uma coisa engraçada, eu realmente não me lembro talvez tenha sido vendo amigos meus lendo os livros ou algo assim mas uma memória que eu tenho ainda adolescente ali no início da adolescência, provavelmente foi a de que... foi meio que a primeira vez que eu pedi pra ter um livro, sabe? eu tinha acesso à biblioteca e tal, da escola mas foi a primeira vez que eu cheguei assim pros meus pais e falei, poxa, eu queria ganhar um livro um livro de presente foi a primeira vez que eu fiz isso e aí eles me deram de presente justamente isso aqui, né? o primeiro volume, logicamente, do Harry Potter Harry Potter e a Pedra Filosofal eu tenho até escrito aqui ainda, pertence a Rodrigo Vilela então é um livro que eu tenho assim um carinho enorme esse daqui e graças a isso, né? eu li esse daqui e acabei lendo os outros uma outra coisa que eu me recordo é de que quando eu ganhei esse primeiro livro da série eu acabei de ler ele super rápido, sabe? eu acabei bem rápido mesmo deve ter sido coisa assim de 3, 4 dias e olha que eu nem tinha um hábito de leitura, né? eu realmente não lia tanta coisa eu provavelmente estava mais focado em quadrinhos naquela época então foi uma coisa assim que realmente eu li muito rápido eu fiquei obcecado pela história do Harry Potter e também desesperado para ler o próximo volume acabou que com uns anos eu li todos os outros títulos e fiquei com a maior ressaca literária da minha vida quando eu terminei eu realmente gosto muito dessa série eu tenho um carinho também muito grande pelas adaptações dela sejam os jogos de videogame ou também os filmes, claro eu cheguei até a ver alguns filmes no cinema acho que eu assisti um ou dois, se eu não me engano eu tenho muita vontade de rever tudo algum dia mas antes eu quero reler todos os livros também outra série de livros de fantasia que também me ajudou muito nessa formação como leitor foi uma bem menos conhecida chamada Deltora Quest composta por vários volumes eu não lembro em detalhes do que se trata a história mas eu tenho algumas recordações bem por alto de que no caso nós acompanhamos três amigos que fazem uma jornada pelo reino de Deltora um reino que estava sofrendo muito se não me engano de algum tipo de maldição ou algum vilão ali que estava tocando terror ali naquele local e aí nós acompanhamos toda a trajetória deles que vão visitando diversos locais fantásticos todos os livros dessa série eram bem fininhos eles também tinham ilustrações que eu gostava muito era realmente aquela leitura bem rápida de ler então pra mim foi perfeito eu lia um, depois eu pegava o outro e ia nesse ritmo quase que frenético eu me envolvi muito com essa história isso realmente eu me lembro eu adorava também fazer a coleção eu gostava muito da arte, das capas e por aí vai teve até inclusive, justamente na época que eu estava lendo essa série uma adaptação dela pra anime que eu até cheguei a assistir mas eu lembro que eu não gostei tanto assim não chegava nem perto, sabe? do sentimento que o livro conseguia proporcionar infelizmente eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês os volumes eu não cheguei a ter a coleção assim completa mas eu tive, se eu não me engano a série da Doutora Quest ela é composta assim por determinados períodos da história você tem uma saga com tantos volumes outra saga com tantos volumes se eu não me engano eu completei a primeira saga e é justamente essa aí que eu não tenho mais por aqui eu tenho até vontade de comprar de repente um ou dois volumes só pra deixar na minha estante pra de vez em quando dar uma folheada continuando a lista então falando agora sobre um livro que provavelmente, muito provavelmente realmente eu não me lembro de nenhum outro antes desse de que muito provavelmente foi o primeiro clássico que eu li na minha vida e o grande responsável, consequentemente pela leitura dos outros clássicos pelo meu interesse nesse tipo de livro que no caso, essa obra aqui conhecida como Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe os contos de horror desse tão importante escritor norte-americano me influenciaram bastante tanto nesse aspecto que eu comentei agora de ter me influenciado pra ler outros clássicos pra ter a curiosidade de explorar outros livros desse tipo quanto também pra criar o interesse por livros de horror ou melhor até, pelo gênero do horror eu por um bom tempo gostava muito de livros desse gênero mas foi passando o tempo que eu acabei deixando de ler não cheguei assim a dizer que eu perdi o interesse mas acabou que eu não sei eu acabo priorizando outras coisas, né? mas tenho vontade de retornar com esse hábito mas eu gosto muito ainda do gênero mesmo, do terror eu gosto muito, por exemplo, em jogos de videogame eu gosto muito de cinema especialmente o cinema mais clássico, de horror então, de certa forma, também dá pra dizer que essa obra aqui me influenciou nesse sentido me influenciou em outras mídias Edgar Allan Poe nunca chegou ao ponto de me dar medo ele dá muito mais um tipo de angústia, de agonia eu ficava muito curioso até pra saber a forma como tudo ia se desenrolar com o desfecho surpreendente dos seus contos especialmente, por exemplo, de contos como O Gato Preto ou até O Poço e o Pêndulo essa edição que eu tenho aqui eu cheguei a ler na minha adolescência se eu não me engano, eu li todos os contos disponíveis no livro mas agora eu não me lembro de absolutamente todos apesar de que com o passar dos anos eu li e reli várias vezes Edgar Allan Poe inclusive é um dos autores que eu mais fiz resenha aqui no canal tem vários contos aqui legais tem A Queda da Casa de Usher o Barril de Amontilado, o Gato Preto tem os Crimes da Rua Morgue vários contos que eu gosto muito aqui nessa edição que é uma edição da Editora Abril essas ilustrações também realmente eu tenho um carinho muito grande por esse exemplar aqui finalizando então agora com a quarta obra lembrando que as duas primeiras são livros que eu acho que me influenciaram como um todo Harry Potter e Doutora Quest também tem o Edgar Allan Poe que me influenciou muito no meu gosto por clássicos e agora um livro que me influenciou bastante no meu interesse por história que foi até a faculdade que eu fiz e o interesse pela história permanece até hoje que no caso foi essa leitura aqui chamada Deus, Estúmulos e Sábios esse livro aqui, ele realmente me marcou muito é um livro que era da minha mãe e que eu tenho aqui um exemplar super antigo vocês podem ver que ele está até bem judiado pelo tempo mas eu continuo guardando esse livro aqui continuo guardando, tem um bom tempo que eu não leio mas eu gosto de ter ele por perto justamente por causa desse valor afetivo essa obra é interessante porque ela conta várias histórias relacionadas à área da arqueologia fala muito sobre aspectos curiosos do Egito Antigo da Grécia Antiga e também, de certa maneira, fala sobre a própria formação das técnicas arqueológicas como eu era adolescente claro que eu não conseguia compreender com profundidade o que tinha nessa obra mas mesmo assim, eu me recordo que eu persistia na leitura eu gostava muito também das imagens o livro tem várias imagens, vocês podem perceber e eu gostava muito de ficar lendo de ficar garimpando depois sobre os assuntos que eu encontrava aqui é um livro que realmente despertou muito aquela coisa da curiosidade que é tão importante eu lembro de ler, por exemplo, sobre Tutankamon de ler sobre descobertas arqueológicas das pirâmides de ler sobre Troia tudo nesse livro aqui e aí depois, muitas vezes, eu acabava pesquisando em enciclopédias que tínhamos aqui em casa coisa tipo, tinha enciclopédia Conhecer que é uma que eu gostava bastante, super ilustrada tinha também a Barça então, como eu falei antes, aqui em casa a gente sempre tinha enciclopédia então era algo que eu pegava, eu lia depois eu pesquisava sobre o assunto realmente foi muito importante nesse sentido do despertar a curiosidade bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória literária sobre essas quatro obras que me marcaram tanto algumas obras em volume único, outras em vários volumes mas realmente livros que me formaram como leitor no futuro eu tenho a vontade de fazer por aqui também um vídeo falando sobre os quadrinhos os quadrinhos que mais me influenciaram porque a leitura de quadrinhos foi importante não apenas para depois ter curiosidade em ler outras HQs em ler mangás e coisas assim coisas que eu faço até hoje mas também me incentivou muito na leitura de livros mesmo então é algo que eu considero tão importante quanto esses exemplares aqui que eu mostrei para vocês então no futuro eu realmente tenho essa pretensão de trazer um videozinho sobre isso aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana e não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais beleza? então é isso aí até o próximo vídeo tchau!